Aqui no município de Rolidimora já está sendo desenvolvido um projeto de suma importância que tem contribuído com várias famílias aqui da cidade, que é o projeto Mães que Acolhem. Um projeto muito importante e que está crescendo a cada dia com a ajuda da própria população, para ajudar a população também. A gente vai conversar com a Simone Santos, que é a idealizadora do projeto e que está trabalhando à frente disso já há 16 anos. Simone, um projeto muito importante que tem feito a diferença na vida de várias famílias aqui e que começou por você. Isso, exatamente. O projeto começou há 16 anos com a minha situação. Eu estava grávida de 7 meses e na época eu não tinha condições de comprar nada, eu não tinha enxoval e algumas pessoas vieram me perguntar, Simone, você não aceitaria usar roupinhas então usadas? Eu tenho em casa? E a gente aceitou, claro, e começou a chegar muita doação. Só nesse primeiro contato eu já conseguia ajudar mais grávidas que estavam no mesmo período que eu. Então eu tinha muita demanda. Juntamente com a minha irmã, Silvani, a gente começou a pensar. Se eu passei por isso, eu acho que nenhuma mulher deveria passar. Essa dificuldade, você já está ali há mil, né, com a gestação e ainda com essa preocupação com o recém-nascido. Então, a princípio, o projeto era só isso, era a gente montar os enxovais, ia lá, visitava essa gestante e entregava. Só que nessas visitas também a gente descobria que essa gestante, ela estava precisando de outras coisas, por exemplo, alimentação, remédios e algumas pessoas começaram a doar. Então, surgiu daí essa ideia. Então vamos nos organizar um pouquinho mais. Há mais ou menos dois anos a gente começou a aceitar novos membros, novos voluntários, onde a regra seria básica, o que a gente já trabalha, de não expor essas pessoas que eram ajudadas, né. A gente arrecadaria, olha, chegou um pedido de ajuda de uma gestante, ela está precisando de roupas, né, e de alimentos. Então a gente vai atrás de quem já costuma nos ajudar. Nós vamos fazer... Tem as meninas que fazem a limpeza, né, que ficam ali atrás das câmeras, elas lavam, elas passam, consertam também, que no caso tem a minha mãe que ajuda, tem a Silvani, tem a Laine, tinha a Juliane que saiu, né, por um motivo particular, mas essas meninas tinham aquele carinho de separar, ganhavam a bolsa de maternidade, já arrumavam, tudo bonitinho, e a gente fazia as visitas e ia entregar. O ano passado, a gente decidiu que a gente ia adotar, mas não só focar nisso. Então devido à pandemia, começou a chegar muitos pedidos de socorro. Crianças maiores que precisavam de roupa, alimentos, os pais estavam desempregados. Então a gente começou a divulgar, a gente começou a trabalhar nas redes sociais. Então criamos Instagram, Facebook, e hoje fica um pouco até mais fácil de conseguir essas verbas. Lembrando assim, que é totalmente voluntário, e nós não recebemos nada com isso, fazemos isso. As voluntárias todas têm os seus empregos, então a gente faz isso de forma, no horário de almoço, à noite, final de semana, é uma doação mesmo. Então hoje, quem quiser ajudar vocês, porque é um projeto gigante, pelo que a gente viu, né, vocês hoje ajudam não só as grávidas, mas outras famílias também. Quem quiser contribuir, como é que faz? Procura você, qual o endereço, qual que é a forma? Isso, as doações a gente recebe aqui, na loja onde eu trabalho, que é a Vemac Veículos, a gente já recebeu várias aqui. Tem a minha irmã, que tem a loja dela, todos aqui já devem conhecer, que é o Brechó, era meu, que também foi uma bênção nesse decorrer. Lá nós negociamos e lá a gente recebe muita doação. Então, aquela mãe que vai lá e ela tem aquelas peças que não dá mais para reuso, não dá mais para ser comercializado, elas mesmas já falam, deixa aqui para a ONG. Então, tem dias lá que fica lotado. E temos também as pessoas que vai lá buscar. Então, o Leovan, por exemplo, tem um berço e eu quero doar para a ONG. Então, pode ter certeza, entra em contato com a gente pelo WhatsApp, a gente vai lá, vai marcar um horário. Temos algumas famílias já cadastradas, tem os indígenas ali de alta floresta que a gente sempre leva. Então, assim, algumas pessoas já conhecem até o meu carro, quando eu encosto em alta floresta, já sabem que tem brinquedos, tem roupas. Então, a gente recolhe tudo. Tudo aquilo que você acha que você não vai precisar, não joga no lixo. A gente sempre tem alguém que precisa. Algumas dessas roupas também que não servem para a gente usar, a gente doa para adotar é legal. Eles fazem caminho para os animais. Então, querendo ou não, tudo é utilizado.